Professor Carlito, o que, por que que Coroatá ainda não tá fazendo emissão da carteira de trabalho no governo do novo prefeito? O que que aconteceu? Nossa, boa tarde, o primeiro agradecer, entendeu, ao espaço que sempre nos é, que é oferecido dentro da, da, desse sistema de comunicação e o Antônio Silva em pessoa, né, nós queríamos dizer pra você o seguinte, é, é um processo meticuloso, né? Certo. Logo, desde que assumimos a secretaria, procuramos logo de imediato entrar com o processo junto à superintendência. Diante desse momento instável no país, o próprio, o próprio, eh, Ministério do Trabalho, que é o órgão que, que regulamenta, né, teve dificuldades em relação a processos internos. Mas, resumindo a história, hoje nós temos já, hoje já estamos com o local pronto, estamos com o acabamento sendo feito, um profissional que está indo pra superintendência pra fazer o treinamento, né, pra, em breve, nós estarmos oferecendo esse serviço a Coroatá. Agora, a demora, geralmente porque carteira profissional é um documento muito meticuloso, por conta de falsificação, questão de, de tempo de serviço, então, hoje tudo, todo o sistema, ele é informatizado e tem todo um critério pra que possa ser implantado por conta dessa questão de ser um documento realmente de grande valor, né, até pra, na, na contagem, na vida histórica do trabalhador, né? E Coroatá tá próximo de acontecer a emissão desse documento? Isso, nós tivemos ontem, inclusive, com o nosso secretário adjunto, né, o Silvio Conceição, lá em São Luís, né, e ficou tudo encaminhado, nós vamos ter agora uma ação formalizada do prefeito somente, né, e também o acabamento estamos tendo lá no local, que é ali no antigo CAM, que agora funciona ali a secretaria do trabalho, né, no antigo CAM, ali atrás do Luiz Montenegro, na rua Gonçalves Dias. Então, em breve, a gente quer, agora que essa semana agora é de junho, essa primeira semana é de junho aqui, já a partir da outra semana em diante, a gente vai estar anunciando já os serviços sendo implantados no município, tá? Olha aí, rapaz, que bom. Entendeu? Então, a gente só tem a agradecer a compreensão da população, que tem coisas como depende do governo federal, da superintendência regional do trabalho, né, então tem todo um processo que, às vezes, demanda um certo tempo, né, influir. Daqui a alguns dias, Coroatá já vai estar oferecendo esse trabalho. A secretaria de trabalho trabalha em parceiro com o SINI, não é isso? Isso, eu queria até, inclusive, anunciar o serviço. Atualmente, nós temos o serviço de agendamento, seguro-desemprego, é retirado em São Luiz, em Codó, via Caixa, mas você pode agendar aqui, pra quando for pra Codó, você já vai com a agenda, com a senha, chega lá, praticamente é só ser encaminhado. Não ter que ir pra Codó, aguardar uma fila, que só Codó, que é uma cidade de porte médio-grande, já tem toda uma demanda. Então, a pessoa comparece aqui na Secretaria do Trabalho, no balcão nosso do SINI, faz o agendamento, a gente entra em contato com o SINI Codó, faz o agendamento lá, deixa tudo organizadinho, a pessoa já vai no dia certo, na hora certa do seu atendimento. Economiza tempo, dinheiro, toda uma situação. Onde é que está a sua secretaria? A sua secretaria é no antigo CAN, que era o posto de saúde ali atrás, do Montenegro, na rua Gonçalves Dias. É um pouco mais à frente do Clódomin Milé ali. O outro serviço também que a gente tem pelo SINI é o cadastro do trabalhador, tanto pra empresa, como também pro trabalhador que quer se cadastrar, pra botar seu nome no Sistema Nacional de Emprego, pra participar das seleções de emprego, né, que sempre é oferecido, né, que sempre as empresas procuram, né, certo? Inclusive, agora a gente teve do Magazine Luiza pessoas que foram recrutadas a partir do cadastro que nós tínhamos feito aqui no SINI. Então, está aberto também esse serviço lá, à disposição da população. Tudo é gratuito, claro, é serviço público, né, certo? E também já queremos aproveitar e convidar aqui que nós estamos com o serviço de capacitação profissional. Então, novos cursos, você quer fazer um curso profissionalizante, uma capacitação, procure na Secretaria do Trabalho, nós estamos também já com vários cursos na área de RH, e temos também para as crianças de 12 a 16 anos, um curso que é um complementar da educação, que é o Bombeiro Mirim. Nós estamos implantando no município esse projeto, e já estamos com as inscrições abertas também. Então, vamos lá.